A galera nem em ação aí, ó Nem em ação, nem ia perder uma já Aquele peixinho lá embaixo ali é tatá Ali é baiano Baiano Aqui de cima aqui, ó É tatá É, não vai não, ó Joga pra cá, tatá Peguei seu baiano, que eu ia dar em 3 a 1 Ah, mas você vai Daqui a pouco ele vai até quando ele é foco Ele tá esperando, é isso Baiano Guinei Alguma vez, Ney, caiu no duro lá É isso aí, é isso aí O que é que você tem a dizer, Ney? Desça, ó, desse toque aí Ele tem uma cagada aí Boa aí, cagada aí Foi